O Tronazor já tá aqui já Pronto? Já Mano, a primeira do dia vei O Jackpratter conseguiu um preço bom numa guitarra dessas nossas No LX O problema é que nessa época era pra você ir buscar né E com corona e tudo mais é foda Mas no LX deve ser muita gente vendendo Mas no LX não é pausado? Não é toda a vibe lá Não entendi A vibe do LX não é justamente bagulho usado? É exatamente, eu tô falando que você vai ter que buscar com uma pessoa né vei E coronavírus e tal Mas eu tô adiando o novo Ah, o novo é no Mercado Livre Você procura lá Guitarra Fender Xbox 360 Aí você vai achar o meu modelo E aí 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 As caras tão vendendo só o kit com o jogo do Guitar Hero O 4 A live? Ah, a live não A live é diferente Tem guitarra sempre no Xbox 360 Só que nova só aparece essa No mercado livre? Vou procurar depois pra você aqui Pra acabar essa playlist Os outros, 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 tudo errado Uau, tem um que viu o grande do sul Já é mano Errou? Na parte mais ridícula Eu vejo demais, velho. Só treinar? Só treinar? Não sou desse personagem errado, né? Não, tem uma escadinha aqui Ah, era pra acertar aquilo ali, viu Os outros passos by, insăm, watch your absolution Coz I can make your eye I will make a peace down on my cell I am am TietiIU TietiII 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 É, desacrvendo o sidok, dvo lezento normalmente Su cover onde apareceu Tá difícil de entender pro meu jogo tá alto. Eu tô jogando. Beleza. Ato. Ai ai. O que aconteceu? Uai, desligou véi. Se a gente for acabar na bateria tá bom. A pilha. E como é que você ligou ela de novo? Apertei aqui véi. Parado do meio aqui na rua né? Quanto hoje você carregou a pilha? Ah véi, acho que tem uns dois, três dias. É. Ih, meu deus. Ah, não acredito véi. É. Morreu. Morreu. Por isso que a trilha tava dando sinal de erro mais cedo. Ah, mas aí você vacilou também né? Você viu os negócios acontecendo durante o dia, você para de jogar e não coloca pra carregar. Não, mas de novo parece que eu pensei que era tipo...